Música Em 99, um ano após o lançamento de Resident Evil 2 É lançado Resident Evil 3 Nemesis No Japão, conhecido como Bill Hazard 3 The Let's Cape O último jogo numerado da série figurar na era dos 32 bits Fechando o período com chave de ouro Algo que certamente podemos falar sobre Resident Evil É o que fazia a série ser tão importante e adorada É que cada jogo numerado, pelo menos até o Resident Evil Code Veronica Trazia completamente algo inovador Não só para a saga, mas para todo gênero de sobrevivência Resident Evil 3 é o grande responsável por colocar de vez Um ponto final de tudo que envolve Raccoon City De acordo com a linha do tempo do jogo Começando com Jill Valentine decidindo escapar da cidade Está um caos devido ao vírus ter espalhado E contaminado a grande parte da população Quando Jill se depara com seu companheiro Brad Vickers Ferido em um bar, dizendo Ele está me perseguindo, os stars E não há jeito de escapar Jill fica meio confusa de início Mas logo após encontrar Brad de novo Em frente a RDP Assiste a morte de Brad pelas mãos dele Nemes Daí começa a perseguição insana do monstro atrás de Jill O gameplay agora é muito mais dinâmico Que é a possibilidade de usar uma esquiva Permitindo ao jogador evitar os ataques inimigos Ou empurrar os zumbis Se o jogador pressionar o botão de ação Haverá uma segunda prévia Que ataca o inimigo O jogador pode rodar sobre si mesmo Em 180 graus Pressionando o botão para trás Mais o botão de correr Que é útil Caso o jogador encontre cercado por muitos inimigos Foi incluindo também O movimento de empurrão O Nemesis Que é de longe o inimigo mais difícil De ser derrotado da saga Até então há também a mecânica de mira automática Que ajuda o jogador a poupar munição Alguns objetos no cenário podem ser explodidos E deve-se utilizá-los bem para poupar munição E matar o maior número possível de inimigos Nemesis introduz a fórmula do perseguidor implacável da série Que será utilizada em diversos outros gamers do gênero Nemesis aparece de maneiras mais inusitadas possíveis Quando o jogador está atravessando um corredor Achando que está tranquilo Afinal já passou por ele tantas vezes E ele inesperadamente quebra uma janela Ou uma parede Possivelmente causando um baita susto O primeiro inimigo da série Capaz de abrir portas Em algumas ocasiões E ele vai persegui-lo por vários cenários Resident Evil 3 faz juiz ao gênero survival horror Em todos os sentidos Sendo um prato cheio para aquele que é sentir na pele O medo de ser caçado insanamente por uma criatura incansável A cada porta que se abre é uma surpresa que pode aparecer Sendo que um das mais marcantes podemos citar o momento Em que Nemesis quebra a janela assim que Jill desce as escadas Após receber uma chamada de Carlos na delegacia E a parte que os corvos saem de dentro do ônibus E dentre outras Alguns momentos o gamer vai fazer com que o jogador faça uma escolha Que afetará seu gameplay Bifurcando seu caminho Que será diferente em cada situação escolhida Podendo até afetar o final O jogo possui puzzles mais elaborados Que nos antecessores Incluindo o puzzle do water sample Considerado por muitos o mais difícil da saga Resident Evil 3 possui melhores gráficos da série até então Sendo muito mais polido e detalhado com seus antecessores A qualidade dos efeitos e a atriz sonora continua excepcional Os barulhos dos montos emitem os passos dos personagens Tudo contribui para a maior imersão O jogo tem mais icônica música da sala de save até toda a série E Nemesis tem uma excepcional tria sonora E uma música tensa quando toca quando está perto Os gráficos se enquadram entre os melhores do primeiro console da Sony Sendo considerado mais gestudo para a época do seu lançamento A evolução gráfica entre Resident Evil 3 e seu antecessor É pequena, porém notável Gil, assim como Carlos e os outros mercenários Estão muito bem atrapalhados Com mais detalhes que os personagens do segundo jogo da série Nemesis era considerado uma obra de arte para a época Sendo muito bem detalhado durante o gameplay Porém, mais detalhes ainda durante as cenas de CG Que certamente são incontestáveis Os cenários são bem detalhados E encarnam muito bem as ruas de Raccoon City Assim como a delegacia, a igreja, entre outros cenários Dessa amaldiçoada cidade que pode ser visitada durante o jogo Apesar da duração do jogo não ser das maiores Mas o fator replay é muito alto devido aos desbloqueáveis Que são liberados conforme o jogador vai determinando o jogo Um dos desbloqueáveis é conhecido como The Mercenaries Operation Mad Jack Onde o jogador pode controlar um dos três mercenários Sobrevivente pelas ruas de Raccoon City Em uma missão paralela Que além de proporcionar mais algum tempo de gameplay Também conta com um sistema de acumulação de pontos Que posteriormente pode ser trocado por armas Que por sua vez pode ser usado durante a campanha original Além disso também contamos com epílogos Que é um conjunto de fotos dos personagens da franquia Resident Evil Que além de conter as imagens também possuem um texto Que explica ao meio superficialmente Que o que aconteceu com cada dos personagens Ao todo são oito epílogos para desbloquear E é necessário terminar o jogo no modo hard A cada vez que você finalizar o jogo Um epílogo é liberado Forçando o jogador a zerar o game mais vezes Se quiser ver todos os arquivos Resident Evil 3 é sem dúvida um jogo memorável E até hoje considerado para a maioria dos fãs Um dos jogos mais aclamados da série E sem sombra de dúvida Fechou a geração 32 bits com chave de ouro Para quem já jogou vale a pena recordar E para quem ainda não jogou Prepare seu coração Pois esse jogo traz fortes emoções Literalmente E esse ano saiu o remake Mas eu não estou botando fé não Eu particularmente não curti como foi feito o remake do Resident Evil 2 Eu sinceramente não gostei E eu achei que estragaram a história Uma das coisas bem feitas do Resident Evil 2 original Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Para que possamos chegar aos 7 mil inscritos Valeu, falou Fiquem com Deus Até a próxima Ui Ui You want stars? I'll give you stars Tchau, tchau.